Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Oz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de missões co-op do Dragon Ball e nós cometemos um pequeno erro de cálculos, não eram 4 missões, eram 5, então aproveitando aí pra o vídeo não ficar com 40, 50 minutos nós vamos fazer 2 missões nesse vídeo e 3 missões no próximo, já que a última missão é ridiculamente curta, estou aí com o Sinks e com o Elton E aí galera? Opa! Fala aí galera! Beleza? E fala o Elton? E o Sinks? E o Antedegamol? Antedegamol? Vamos lá galera! Beleza, pode continuar! Vamos começar aí o bagulho! Ó, o cara bebendo, tá ligado? Esse é Sinks! É a missão 52, que é dos macacos gigantes lá, ouviu? Isso! Ah, então acho que é melhor a gente fazer 3 nesse 2 no outro, hein? Tá bom! Porque é do macaco é muito rápido, né? Uhum! Eu vou pegar um personagem muito lixo agora! Tipo, muito lixo! Pior! Pior que o Curilinho! Mr. Satan! Pior que o Mr. Satan! Não tem, velho! Tem! Nossa! Tem sim! Olha só! Batalha quente, batalha furiosa, batalha final, derrote Broly! Você pegou seu próprio personagem! Não! Pior que isso! Saiba! Tá, vamos lá então! Ah, pelo menos tu veio com a Pan! A Pan é forte pra caramba! A garota! A Pan é forte! É você derrotar o Broly nessa aqui? Acho que sim! Ah, então de boa! Então dá pra fazer 3 nesse vídeo mesmo! Só que não é só o Broly no pico! Não, não! Mas tipo assim, é só uma pessoa! Foda-se! Ele é grande, mas não é 10! Mas... Mas credo! O Goku tem que sobreviver, hein! Nossa, e ele já tá com metade da vida, esse viado! É, então! Nossa! Vamos apelar então! Vamos apelar então! E agora? Apela aí, Elton! Tô apelando! Ninguém escolheu a hora! Ótima, né? Pra pegar a Saiba Mano! Aham! Tá louco! Sabe o choro, cara? Então, né, velho? Fala mais! Fala mais! Tu vai sentir o poder do meu ácido, cara! Ele é muito poderoso! Tu vai morrer, velho! Aposto que tu nunca pensou num Saiba Mano batendo no Browling! Tu nunca teve esse fetiche louco, né? Nossa, o Goku aí! Não, o Goku quase morrendo, ele vai pra cima ainda! É um retardado! Nossa, o Goku vai morrer, velho! Bote nele! Queridão, sente os golpes de ninguém, cara! Vamos, Elton! Faça teu nome, cara! Calma! Esse boné do Kukurilinho aqui me deixa fraco! Que boné do Kukurilinho te deixa fraco? O que? Para de ser viado! Deixa eu olhar mais! Não sei o que deixou de ser fraco! É impossível te deixar de ser viado! Não tem cura! Eu já te falo isso! Ah, Goku! E aí a gente perde? É isso mesmo? Não! Só não faz uns... Ah, e eu achando que ia falhar a missão, Sinks! Porra, cara! Deixa eu olhar mais! Não, pode! Nossa! Caraca, Sinks! Que absurdo! Nossa! Capelação! Ué, o primeiro golpe que a gente ganha lá no jogo, pô! Impacto meteórico! Sinta meu ácido, cara! Subiu, Dignito! Ah, e não ganhamos porra nenhuma, né? Não ganhamos porra nenhuma! Corta pra mim do ácido mortal! Festival de Rosarus! Derrote 3, Rosarus! Ou Rosarus! Como é que se fala, Sinks? Rosarus! Rosarus? Seria, né? Mas... Mas, né? Tem que respeitar, né, cara? Aqui tem uma ordem pra derrotar, não tem? Ou não? Não, é o Napa primeiro? Não conhecinho, ó. Nem sei onde fica cada um. Vixe, eu nem lembro, cara. É, eu acho que é o Napa. Ah, tanto faz, mas vamos... Mas a gente já fez isso, cara. Regaçar eles. Ó, aqui tem o Napa. Nossa! Essa missão aqui, ó. Vamos pra upar, véi. Sim. Pega no rabinho dele. Ele tá fez palme, véi. Ó o Gios pegando o rabo. Ô, cara. Sem vergonha. Ah, que safado. Um copimão, vencendo o Osaru. Pegando... Nossa, cara. Isso é muito surreal. Que leixo. Aqui, ó. O patrola é na montanha, hein? Vamos procurar ele. Hum? Patrola é na montanha? Patrola. Patrulha? Hum? Patrulha? Quase certeza. Ó lá, ó, ó, ó. Tem aqui? Tem certeza? Não. Falei que tem quase certeza. Tem o Vegeta aí, hein? Cuidado. Deixa eu fazer o pau crescer, peraí. Ó. Vou meter o pau no rabo do Vegeta. Vai usar os remédios de novo, Simps? Ó lá. Ó lá, ó lá. Ó o pau no rabo do Vegeta, tá vendo? Nossa, cara. Como você é zoeiro, hein? Tem que parar com isso aí, né? Ó lá, ó lá. De novo. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ó, jogou longe, tá ligado? Que leio. Tem que parar com isso aí, né? Ah, agora foi o Elton Bono Z. Não deu nada de dano, tá ligado? Que é o Elton. Bônus. Mas tirou a barrinha verde, né? Tem que tirar a barrinha verde, né? Deixa eu pegar a norabinha dele. Aliás, cansei de meter o pau no rabo do Vegeta. Agora eu vou pegar. Olha, me jogou longe. Ah, pousado. Da hora, velho. Eee, bug do caraca. Nossa, de tanto de dano. Não morreu ainda, cara. Essa missão é ridícula, velho. Isso aqui é pra upar bastante, hein, galera. Só fazer a missão 52. Toma, paulada. Deixa eu dar o combo de bastão mágico. Nossa, bati um monte com o pau, né? Ele morreu. Você viu que quando tá o Zaru, tipo... O Alde fica uma bosta, tá ligado? Uhum. Fica muito lixo. Fica baixo, né, velho? Pode crer. Tá, eu vou no deserto ver se eu acho o Time Patroller lá. Ok. Área de pouso. Let's go, let's go. Tem o Bardock aqui. Bardock aqui. Bardock aqui. O lendário super saia macaco. What? É, sei lá onde que aparece maluco aí no Time Patroller. Então, nunca achei ele aqui, velho. Na moral. Nunca, tá ligado. Ah, ô, Simps. Oi. Tem que fazer a ordem lá, pô. Aí aparece ele. Então, mas fizemos? É, eu acho que não. O Edito é o último. É. Só que é. Sem choro. Qual era o primeiro, eu não lembro. Mas acho que era o... É o Napa mesmo. Acho que é o Napa, Bardock e depois o Edito. E não é sempre que acontece ainda. Vou levantar o macaco. Quase morreu. Pedra, papel, tesouro é o nome do golpe. Rock, scissor, paper. Eu lembro desse nome. Olha lá. Nossa, tinha lá no Budokai 3. Aham. Você obteve equipar. Você obteve equipar. Derrotado. Pisca, 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 pisca. Ah. Terminado. Apareceu o patrão. Nossa, tomei um D, né, velho. Traje de batalha Bardock. Não pode ser. Ganhei uma parte finalmente. Que lixo. Corta pro macaco piscando. Dupla perigosa. Guerreiros nunca descansam. Recupere três esferas do dragão. Bitch. Tati, tem que derrotar o Brawley. Maldito. Ei, Leia. Seus malditos. O Gohan tem que sobreviver. Então, vamos lá, né, mano. Achei tem que pegar uma esfera pra ele aparecer. Beleza. Opa. Ali. Passou uma. Beleza. Achei uma. Beleza. Já tá aí. Foi só pegar mesmo, tá ligado? A gente tem que pegar pra aparecer. Ativou o radar dele. Ó, vai vir um amiguinho aí. Ah. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Ajuda foda essa aí, hein. Dona de casa, cara. Chegou pra lavar a louça. Sim, chegou com roupa de dona de casa mesmo. Que bosta, cara. Esse cara vai lavar a roupa no rio ali. Exatamente. Não tá fácil pra ninguém, Sinks. Aí o Cyberman. Nossa. Nossa. Que apelação. Kakaroto. Kakaroto. Nossa, cara. Ai, meu Deus. Que delícia. O Broly tá sendo feito de saco de pancada, cara. Sem condições, ele vira. Off, velho. Mentira. Mentira. Depois dele vem quem? Sai. Ó, acabou. Que lixo. Tem pegado o Sarah depois. Que eu me lembro assim. Ah, o negócio é... Bola mortal. Será? Não, eu não gudei pelo Kakaroto nenhuma vez. Ele tá doente. É por isso que ele tá apanhando tanto. Ele tá doente, cara. Tá, deixa eu dar um presente pro Tango aqui. Tá doente. Errou! Outro presente! Cara, o único animal consegue errar um presente. Tá legal, vou te dar um presente. Errei. Tá legal. O que acontece é? Onde você quer ganhar um Playstation, você ganha um meia. Par de meias. Nossa, cara. Aquelas tias medíocres que vinha na festinha da criança e entregava uma meia. Não dá vontade de matar. Sério, cara. Não compra peça de roupa de presente pra criança. Nenhuma criança vai gostar. Nunca. Né? Nem se for tênis com o Rodin. Foda-se. Não importa. A peça de roupa não é presente pra criança. Se for a sandália do Seninha, aí podemos conversar, né? Aí podemos conversar, né? A papete do Minecraft agora... Putz, tá de zoa comigo. Deve ter, cara. Será que existe, né? Deve ter, velho. Tu acha que não? É. Talvez não no Brasil. Caraca, olha o tamanho dessa bomba. O louco, bicho. Cadê a outra esfera? Estão procurando. Derrotado. Cadê a... Terminado. Errou! Ó, pra derrotar o maluco, tá ligado? E aí eu pego mais a esfera. Não faz mais a esfera, tá ligado? Pega mais a esfera, não. Tá ligado? Tá desligado. Dá pro Gohan aparecer, tá ligado? Mas não apareceu. Aí acabou o vídeo, tá ligado? É, acabou o vídeo. Falou, galerinha. As últimas missões, tipo, nada a ver, tá ligado? Um lixo. Um lixo. Tanto que eu fui de Sai, Maiman, né, cara? Eu tô aqui, desculpa. Bom. Mas é isso aí, então, galera. Muito obrigado. E agora sim, né, se Deus quiser, vídeo que vem, terminamos as missões de sete estrelas e depois só vamos ter vídeos extras, conforme for saindo da RC, etc. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais. Fui! Fui, galera. Fui!